Ela aceitou, ela rebolou Ela quicou e quicou sem parar Ela aceitou na pica do chefe Na pica, na pica dela que aceitou Quando ela fica na pica Senta para me instigar Agora nós dois dos outros Vão a hora pra nós fumar Olha, tu traga, tu prende, tu passa Segura a fumaça e depois de soltar Ela lamenta que a brisa Ela chama de espécie Acabar com o pé que é dor Senta devagar o pulso Aperta não te machucar E depois que bate o fumo Segura a fumaça e depois de soltar Olha, tu traga, tu prende, tu passa Segura a fumaça e depois de soltar Vou levar, entra na brisa Ela chama de espécie Da bagulha que não quer dar Senta devagar o moço Aperta não te machucar E depois que bate o fumo Se eu vou fazer ela gostar Guimarães Ela aceitou, ela rebolou Ela quicou e quicou sem parar Ela aceitou na pica do chefe Na pica, na pica dela quer sentar Quando ela se engana na pica Senta para te instigar Pra adorar nós dois dos outros Vão a hora pra nós fumar Olha, tu traga, tu prende, tu passa Segura a fumaça e depois de soltar Ela lamenta que a brisa Ela chama de espécie Da bagulha que não quer dar Senta devagar o moço Aperta não te machucar E depois que bate o fumo Se eu vou fazer ela gostar Olha, tu traga, tu prende, tu passa Segura a fumaça e depois de soltar Vou levar, entra na brisa Ela chama de espécie Da bagulha que não quer dar Senta devagar o moço Aperta não te machucar E depois que bate o fumo Se eu vou fazer ela gostar Entendeu mais nada mesmo esses cara aí, hein?